Uma seguidora aqui do canal me escreveu pedindo dicas para apimentar a relação a dois com o seu marido, porque às vezes a rotina acaba ficando muito maçante nas palavras dela. Mas, será que esse realmente é o caminho? É disso que um relacionamento precisa? Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu percebo nos dias de hoje um certo descontentamento geral com as coisas e até mesmo uma falta de interesse ou a perda rápida de interesse pelas coisas, porque tudo muda muito rápido, não é mesmo? Nós estamos na era da internet, são muitos estímulos o tempo todo. Você pega o celular e já é bombardeado por propagandas, fotos, anúncios. E aí as pessoas têm a falsa sensação de que um relacionamento também precisa ser assim, cheio de novidades e acontecimentos, porque senão acaba ficando monótono. Bem, você já percebeu que esse assunto é bem polêmico, então deixa o seu like aqui nesse vídeo, curta esse vídeo e fica comigo até o final, hein? Mas eu vou confessar pra vocês que eu realmente não entendo muito bem essa situação, né? De uma pessoa reclamar da rotina. Porque a nossa vida é exatamente isso, gente. É a rotina, são os momentos ordinários, é o feijão com arroz do dia a dia, não é mesmo? Porque a lasanha a gente deixa lá pro fim de semana ou pra uma ocasião especial, né? E até mesmo porque se a lasanha fosse o ordinário ali do dia a dia, certamente a gente também teria a tendência de enjoar e reclamar dela, né? Então é necessário você mudar o seu olhar, mudar a sua perspectiva, a maneira como você enxerga o seu dia a dia, certo? No nosso matrimônio, eu e meu marido aqui, a gente preza muito pelos detalhes, pelas pequenas coisas, as gentilezas ali do dia a dia. É o passar pelo outro e dar um beijinho na testa, é o deixar um bilhetinho carinhoso, escondido, é ir na rua e voltar com um docinho pro outro, né? É dar um abraço demorado, enfim. É encontrar a beleza nos pequenos gestos, nas coisas mais simples mesmo, né? E por que o casal não pode ficar simplesmente um do lado do outro, né? Descansando ali, um do lado do outro, sentado no sofá, ou deitado juntos, de mão dada? Por que não é mais importante conversar sobre o dia a dia, ou pedir a opinião do outro sobre qualquer assunto, né? Um assunto importante ou não. E até mesmo, principalmente, né, nos assuntos que não são importantes, pedir a opinião, conversar. Eu e meu marido, a gente conversa sobre tudo. E nós falamos sobre tudo mesmo, o tempo todo. Principalmente coisas que não são tão importantes assim, ou que não são assim determinantes, né? A gente conta um pro outro, partilha tudo, absolutamente tudo. Até mesmo as coisas que eu vejo ou leio nas minhas redes sociais, as conversas que eu tive no WhatsApp, sim, eu conto pra ele, né? E ele também, da mesma forma, conta pra mim. É importante que o casal possa ter essa cumplicidade, né? Se divertir junto, né? E claro, ter momentos sozinhos, só os dois. A intimidade do casal é matéria do sacramento. Ela precisa ser vivida de forma plena e constante. Só que a maior parte do tempo precisa ser preenchida pelo ordinário, pelo básico, não é mesmo? E por isso que é necessário voltar o olhar pro simples, pro cotidiano, porque, na verdade, é ele que o que mais importa no fim das contas. E eu aposto contigo que se você começar a enxergar o hoje, o agora, como um grande milagre de Deus na sua vida, e você perceber que só tem o agora também pra demonstrar o seu amor, você certamente vai se dar conta de que a felicidade está nos detalhes. A felicidade está no que é simples. O problema é que a gente procura dificultar, né? A gente procura sempre complicar mais as coisas, infelizmente. E aí a gente sofre, vê problema onde não tem, acha a rotina muito maçante, etc, etc, né? E se isso não for tratado, o problema cresce. E a pessoa começa a fomentar, inclusive, um grande descontentamento no seu coração, né? E isso afasta o casal, certo? Isso afasta, e também afasta o casal de Deus, né? E o nosso relacionamento tem que ser cultivado a cada dia, né? Como uma plantinha, né? Tem que ser regado, cuidado. É importante a gente ser cúmplice um do outro. Querer fazer parte da vida do outro nos mínimos detalhes, né? Permitir que o outro faça parte da nossa vida, partilhando com ele todos os momentos, todas as suas aflições, as suas vontades. E nesse sentido também, a frequência aos sacramentos se revela muito importante. Pois o casal que vai à Santa Missa mais vezes durante a semana, né? Comunga mais frequentemente, se confessa, enfim, vive em estado de graça. Eu acredito que esse casal é bem mais feliz e realizado. E eu falo isso pra vocês porque eu sou prova viva disso. Porque eu vivi realmente uma grande mudança na minha vida e no meu casamento, na minha família, depois que nós passamos a ir à Santa Missa todos os dias. A oração e a presença de Deus entre o casal é de uma importância muito grande. E acaba sendo, inclusive, determinante pra felicidade dos dois. Se o casal procurar viver com mais amor, companheirismo e cumplicidade no dia a dia, eu aposto que não vai precisar de nada dessas coisas de apimentar a relação a dois. Porque já terá tudo o que precisa pra ser muito, muito feliz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora a gente pode conversar sobre esse tema, hein? Qual é a sua opinião? Você concorda comigo ou não? Escreve aqui nos comentários. Eu vou gastar bastante de ler tudo. E curta esse vídeo também, caso você ainda não tenha curtido, ok? Lembre-se de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Pra nos ajudar a evangelizar. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. No sábado que vem, nós teremos uma nova reflexão aqui. E pra você não perder, você clica no sininho e ativa todas as nossas notificações. Porque nós temos vídeos diários aqui no canal. E colabore com o nosso apostolado, enviando um pix pra nós, de qualquer valor. Porque o pouco com Deus é muito. Ou então entre para a nossa plataforma de sócio evangelizador através do apoia.se E siga-nos também nas nossas redes sociais. Os links pra todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Salve Maria. Tchau, tchau.